Animais são abandonados, deixados para morrer às margens da BR-470. O nosso registro de hoje é emocionante. Tudo começou com um pedido de resgate. A equipe do DABA foi então até o local de difícil acesso e contou inclusive com o apoio de moradores nessa missão. Os animais foram então resgatados e trazidos até o DABA, onde receberam atendimento veterinário. Eles precisariam passar para uma palhação clínica, serão microchipados, castrados, quando apresentarem a idade correta e também serão vacinados. Este é mais um caso de abandono, porém pode terminar com um final feliz, pois a adoção responsável muda a vida destes animais e da família que os adota. É importante destacar que abandonar ou maltratar animais é crime previsto em lei. Denúncias podem ser feitas através das polícias, civil e militar, ou também diretamente no Instituto Ambiental de Navegantes. ANT sağída. ANT sağída. A CIDADE NO BRASIL